1 metro, sem esticar, volta, volta, ele todo, isso, continua filmando, franguinho gigante, está indo para o meu amigo Daniel, de Arco Verde, novinho, já tem 1 metro, já está no padrão, ainda cresce, criatório Júnior Cardoso, alguns índios gigantes, todos em muda, aquele dali é um casal de Brahma, perdiz, jovens ainda.